Eu quero cumprimentar seu presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população presente que nos assiste nesse momento. Quero cumprimentar a Amanda Campos em seu nome e todos os servidores da TV Câmara, a Carla Farinaz em seu nome e todos os servidores daqui da Câmara Municipal. Quero cumprimentar todas as pessoas que nos assistem agora de casa. Nesse momento, eu venho aqui falar nesse requerimento 229 de 2020, que pede a instalação de uma academia ao ar livre na Praça Rosalvo Manuel dos Santos. Essa Praça Rosalvo Manuel dos Santos, para quem não conhece, é aquela praça que tem ali do lado do Zé do Boi, que é na José Rino, onde é realizada todas as terças a feira, é realizada a feira de Foodspark. Quero deixar aqui o meu abraço para o Seu João, que é um organizador lá da feira do Foodspark, para o Zé do Boi, que nos assiste nesse momento. Para a população saber o quanto que a gente pede academia ao ar livre. Aqui me antecedeu o vereador Evandro Galetti, pedindo também a instalação de uma academia ao ar livre, o vereador Galetti. E, Vossa Excelência, pode ver que esse vereador, acho que o Evandro Galetti também conseguiu a instalação de uma academia ao ar livre em parceria com a Unimed. Acho que, de Vossa Excelência, não sei se já instalou, mas a minha também já está para ser instalada e que foi conseguida em parceria com a Unimed. E, como eu falei em sessão anterior, nós estamos há três anos e dois meses de mandato, vereador Coraine, e não se consegue instalar nem aquelas academias que estão lá na Secretaria de Obras. Quem quiser ver, está lá, só mudou de local. Até eu cheguei lá essa semana, vereador Galetti, eu pensei que tinha instalado. Só mudou de local na Secretaria de Obras. Aí você vai falar com o secretário da instalação da academia, eles falam que já tem local destinado para ser instaladas aquelas academias. Então, a gente faz um requerimento igual esse aqui, pedindo a instalação de academia ao ar livre para trazer os anseios da população do tanto que eles pedem para a gente a instalação de academia ao ar livre, vereador Galetti. Mas a gente vê a dificuldade de instalar as que já estão lá compradas. O que eu vejo lá, desde que nós assumimos em 2017, que está lá duas ou três academias que não foram instaladas ainda. Então, mas a gente faz o requerimento, como está aqui o requerimento pedindo a instalação dessa academia, como eu falei aqui na Praça Rosalvo Manduel dos Santos, porque a gente é cobrado, a gente sabe da necessidade, é um local bem frequentado ali, para os munícipes que vão até a feira onde foi citada aqui, que é a do Foodspark, pessoas ali que são bairros, vários bairros que confrontam ali, é Jânio Quadros, é Anis Badra, é Leonel Brizola, afinal JK, são muitas pessoas que se concentram ali nessa praça. Vocês podem ir ali qualquer dia da semana, final de semana, que vai estar sempre nos horários da tarde. Foi feito lá uma calçada o ano passado, a população agradeceu bastante, mas eu resolvi fazer esse requerimento pedindo a instalação dessa academia devido aos pedidos da população ali, ali próspera, ele tem uma academia ali a uns 500 metros, que é no estacionamento do supermercado de Cavacame, já está bem danificada com o tempo, precisa de uma reforma, então venho aqui pedir para o seu prefeito e a sua administração que possa dar uma atenção nessa Praça Rosalvo Manduel dos Santos, que é ali a praça que inclusive leva ali em homenagem ao nome do pai, do Zé do Boi, e é uma praça bem arborizada e a população clama por uma academia ao ar livre, então eu deixo aqui registrado e que o prefeito possa dar uma atenção naquele espaço. Muito obrigado, senhor presidente.